Pessoal, hoje eu estou aqui com o Motor Dan 150 para ensinar vocês como fazer a substituição do eixo do pião desmontando a caixa de marcha. Observe aqui que esse eixo do pião realmente está ruim, ele está com a marca que está vendo aqui, essa marca de desgaste, esse frisado era para estar completo. Veja só o novo aqui, o novo é totalmente completo em relação ao velho, esse aqui está bem ruim, o cliente mandou substituir, a gente vai substituir e ensinar vocês como fazer a substituição desmontando a caixa de marcha. Lembrando que o motor 150 é diferente do 2000, porque o 2000, o motor 2099, não precisa de montar o lado da embreagem, que é esse ladozinho aqui. Já o motor 150 precisa porque na ponta do eixo do pião tem uma presilha, o eixo do pião atravessa a carcaça aqui do motor do meio e na ponta tem a presilha que serve para segurar a engrenagem de partida, o pedal de partida quando é no caso da moto pedal. No caso da 150 que não é a pedal, ela mesmo assim tem a presilha aqui, por isso tem que abrir por completo. Aqui na tampa de embreagem pessoal, fica a presilha que eu falei para vocês, fica na ponta do eixo do pião, chega perto. Que no caso ela serve para segurar a engrenagem do pedal de partida, no caso das motos que tem pedal de partida, se ela não tivesse pedal de partida, mesmo assim teria a presilha, viu? Isso aqui serve para a bróis e para a distância 150. Aqui ó, um alicate convencional, você bota aqui, está aqui nessa pontazinha um do lado e outro do outro. Abriu, tirou, cuidado para não perder, vai ver aqui ó, tem uma ruela, ruela nem tem lado, mas na dúvida você tira aqui ó, tem um roletezinho aqui também. Se é do jeito que você tira, você leva para a bancada, está vendo aqui ó, você leva para a bancada do jeitinho que estava, é a melhor dica que tem. Vem para cá, vem para cá, ó, do jeito que está aqui vocês deixam, vocês sabem que era dessa ordem que estava, do jeito que está aqui você vai levar para lá, pausa. Debaixo da engrenagem tem outra arruela, viu pessoal, outra arruelazinha, vocês botam daquele jeito lá que eu falei, ó, para botar aqui embaixo para você saber a ordem correta, para assim não se perder, pausa. Voltando de novo aqui para esse lado, que a gente já tirou a presilha do outro lado, vamos voltar aqui para fazer a desmontagem. Vamos tirar os bracinhos aqui ó, foca aqui, vamos tirar os bracinhos, tira o eixo primeiro, tirou esse eixozinho ó, para vocês não se perder, vocês vão pegar aqui o 1, que é o de cima, o jeitinho que está aqui vocês vão colocar, pega o outro lado de baixo, aqui ó, vocês retiram, e vão vir aqui de novo, ó, do jeito que retira de lá, coloca, aí vem para cá, ó, acompanha. Vocês colocam ele aqui ó, você deixa ele de jeito para vocês saberem qual é o lado que ele é, entendeu, do jeito que está aqui, foi o jeito que ele foi tirado da moto, para vocês não se perder, porque aí só pega o espelhinho e sabe o lado com o tempo de montar, né, desmontar os motores. Vamos lá, aqui voltando para cá de novo, que agora vocês vão vir aqui ó, vão retirar aqui essa engrenagem, segue o mesmo padrão pessoal, aqui ó, tem um roletezinho aqui ó, tem um rolete, tem uma roela em cima, e tem outra roela embaixo, do jeito que vocês tiram aqui ó, vocês levam para cá, acompanha, você leva para cá, botou aqui, acompanha a engrenagem, pausa, e já na segunda engrenagem ó, vocês vão aqui, do jeito que ela sai, vocês trazem para cá, e botar aqui ó, botando na ordem, para vocês saberem que aqui é a primeira, que é a segunda engrenagem, para vocês não se perderem, voltando para cá de novo, vocês vão aqui ó, ela não sai, porque ela esbarra nessa daqui ó, estão vendo? Ela esbarra, se ela esbarra, vamos tirar, vamos retirar aqui, já sai as duas de uma vez, que eu sei não para retirar esse restante aqui ó, porque já dá de sair, colocou ela aqui do outro lado, para vocês saberem que ela não faz parte dessa fileira de engrenagem, voltou para cá, agora já aqui ó, já sai o eixo ó, já saiu, o eixo aqui, essa engrenagem que ela é segurada pela presilha, vocês vão retirar a presilha que tem aqui ó, deixa eu mostrar para vocês aqui ó, tem a presilha aqui, vocês vão retirar e colocar no eixo do peão novo, pausa, aqui pessoal, vamos retirar a presilha ó, vocês vão colocar ela aqui ó, você abre ela, peraí, ela destravou aqui, na hora que você abre, você bota o dedo aqui embaixo, puxa ele para cima, para poder sair a engrenagem, ela dá um pouquinho de trabalho às vezes pessoal, mas é só às vezes, no caso aqui está dando um pouquinho de trabalho, deixa eu ver aqui, vocês forçam, forçam e empurram de cima, pronto, já está solta, agora é só empurrando aqui ó, até ela sair, do jeito que saiu aqui pessoal, vocês vão tirar, ó, tem uma arruela, tem uma presilha, vamos na hora, tem uma presilha, tem uma arruela, e do outro lado também tem uma arruela também, viu, vocês vão trazer aqui ó, para cá, pausa, do jeito que vocês botaram ela aqui, vocês vão pegar de novo ó, com a arruelazinha aqui por baixo, vão trazer aqui para o estupião, e vão colocar, do mesmo jeitinho, colocando aqui, a arruela está por baixo já, como vocês podem ver aqui ó, está aqui a arruela, o rolete, tudo no ponto, pausa, agora vocês vem com a presilha, coloca ela aqui ó, usa o alicate, e, abre ele, vem empurrando a presilha no fundo de baixo, não precisa dar uma escorregada, é normal, viu, vocês vêem aqui ó, certifica se a presilha realmente encaixou viu, vocês não vão dar o mole de deixar ela mal encaixada não, pausa, certificou que a presilha ficou bem encaixada ó, testa aqui ver se ela não sobe, você vai agora, leva para o motor para fazer a montagem, que agora com o estupião montado, você vem aqui ó, você colocou, você vai encaixando devagarzinho, você verifica se está bem centralizado, se não tiver você vai com o dedo mesmo ó, e centraliza, agora vai devagar, pronto, está descendo, vai ela encaixar aqui uma na outra, que essa daqui ela encaixa nessa daqui ó, está bem encaixada agora, agora nós vamos para as engrenagens aqui, mostra aqui, vamos primeiro fazer a montagem dessa daqui né, lembra essa daqui ó, a ordem dela é essa, primeiro essa, depois essa daqui, isso aqui é do eixo primário viu, que é o eixo da embreate, vamos lá, pega uma, vem para cá, colocou, eu minto pessoal, eu minto, vamos lá de novo, eu estou aqui, sentindo um pouquinho de dor na perna, tem que ser primeiro essa daqui pessoal, porque eu ainda estou sentindo bastante dor na perna, acaba que isso foge um pouco da cabeça, vamos lá, pega essa daqui, que é do eixo do pião, vem, que encaixou, que agora sim, que vocês vão pegar essa daqui ó, pega essa, que essa daqui vai depois viu, que é tanto que ela, ela esbarra né, nessa daqui ó, ela dá uma esbarradazinha nessa daqui, vamos lá agora, vem, pega essa daqui, encaixar ela aqui, vamos lá, encaixada, agora pega a outra, aqui ó, rola de baixo, vem para cá, e, vamos lá, encaixar, encaixou, certificação na mesma altura, tá na mesma altura, é sinal que os eixos estão iguais, agora vamos pegar aqui os, traga para cá, mostra aqui, pegar os, os gafos, esse eletor, você vai, do jeito que está aqui, você traga para cá, sabendo que um vai aqui, tenta pegar desse ângulo, desse ângulo aqui ó, vem para cá, para mostrar essa parte, tá pegando, deixa eu ver, mostra mais, pronto, assim ó, a verdade, você vai ó, pega uma, colocou, traga ela aqui ó, pode vir de jeitinho aqui, peraí, vou usar a mão aqui, para facilitar, ela encaixar, agora, passa para cá, tem que encaixar nesse frisadozinho aqui, deixa eu pegar o celular aqui, para mostrar para o pessoal, no momento pessoal, desculpa, ó, tem que encaixar aqui ó, encaixar nesse frisadozinho, que tem aqui ó, está vendo, vou mostrar para vocês aqui ó, tem um frisadozinho bem aqui, para mostrar, você vai encaixar ele aqui ó, encaixar ele direitinho, de forma que ele fique reto nessa parte, aqui agora, agora pega esse ó, o último, tira aqui ó, colocou, vai encaixar ele aqui no frisado, show 2 centralizados, pega o eixinho, e, centraliza, você vai, você fica que está bem encaixado, vamos lá, deixa eu ver aqui, pronto, agora você vai passar a desenhar a marcha, para ver se está tudo ok, estão vendo aqui ó, passando a marcha tudo perfeitamente, sinal ficou ok, sempre, basta aí, sempre que vocês montarem a carta de marcha, quando montar de novo, vocês passam a marcha tudinha, para ver se ficou tudo certo, se não passar, vocês esqueceram, alguma arruela, ou mudar a posição das, engrenagem viu, que agora pessoal, é só virar, e botar lá, aquela engrenagem da partida, pausa, agora ó, a engrenagem está do jeitinho que é para ser né, do jeito que ela está aqui, ela vai para lá, que é a engrenagem do, pedal de partida ó, você pegou, lembra que tem uma arruelazinha aqui, chega mais perto, para chegar, colocou a arruela, agora, aqui vai, tem um rouletezinho dentro, está vendo aqui ó, você vai e coloca, colocou o rouletezinho, outra arruela, e por último, mas não tão importante, não menos importante no caso, aqui ó, presilha, colocou, peraí, pessoal estou tremendo aqui um pouquinho, que eu estou com força só na perna, estou apoiado aqui só na perna, para fazer esse vídeo aqui para vocês ó, vamos lá, peraí, agora está escorregando um pouquinho, peraí um instante, era alicate ruim pessoal, vamos lá, vamos lá, aqui, olha a diferença do alicate bom, e, você fica aqui encaixou, agora encaixou direitinho, e está finalizado pessoal, peço desculpa pela demora, vou girar aqui, e está finalizado pessoal, galera, esse é o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, ensinando como vocês fazerem essa montagem, deu um pouquinho de trabalho, porque eu ainda estou apoiando só na perna, mas, foi finalizado, galera, se vocês gostaram, se inscrevam no canal, deixem o seu like, ajuda muito o canal a crescer, valeu, até o próximo vídeo, E aí